Pessoal, vamos falar sobre a nova notícia crime feita pelo TSE contra o Bolsonaro, hein? É outra, tá? E essa é mais preocupante. Essa notícia foi sugerida pelo Albert Júnior e pelo impressora do Paulo Guedes. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram? O TSE já havia colocado uma notícia crime contra Bolsonaro junto ao STF, pedindo a inclusão dele naquele inquérito das fake news por conta daquela live que ele fez na quinta-feira, lá do dia 31, em que ele falou sobre as falhas nas urnas, suspeitas de fraude e coisa e tal, né? Pois bem, e o STF colocou Bolsonaro nesse inquérito. E é um inquérito, é uma coisa sem sentido nenhum, porque não existe tipificação de crime de fake news no Brasil. Então, no final das contas, não tem muito como isso prosperar. Porém, quando chegou na quarta-feira passada, Bolsonaro fez uma entrevista aos pingos nos IS, em que ele mostrou um documento da Polícia Federal, em que mostrava, comprovava a invasão dos sistemas do TSE em 2018. Então, havia ali muitos elementos, de fato, o próprio TSE reconhecendo a invasão dos sistemas, né? Foi uma live que levou a muito impacto, teve muita visualização, muita gente viu. E agora, o que o TSE fez? Ele entrou com uma outra notícia crime, acusando Bolsonaro, desta vez, de divulgação de segredo. Artigo 153, parágrafo 1A. Vamos ver aqui o que é. Divulgar alguém sem justa causa, repara, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Mas isso daqui é um documento, é qualquer documento, serve até para empresas privadas, para pessoas e coisa e tal. Se você divulga uma informação confidencial, que você possui ela, mas que a divulgação possa produzir dano a outra pessoa, você está incorrendo nesse crime. É um crime com uma pena leve, de 1 a 6 meses, multa, coisa e tal, de 300 mil réis a 2 contos de réis. Olha que curiosa a anotação aqui. Mas enfim. Bom, de qualquer forma, o artigo 1A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, portanto, note de novo, sem justa causa, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informação ou bancos de dados da administração pública. Então, o que eles estão dizendo? Que Bolsonaro divulgou uma informação sigilosa da administração pública, que seria esse inquérito. Esse inquérito estaria classificado como sigiloso. E a pena é detenção de 1 a 4 anos e multa. O parágrafo segundo. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. O que quer dizer isso? É porque aqui a pena é condicionada à representação. Somente se procede mediante representação. O que é representação? Se a pessoa reclamar disso. Ou seja, não é um crime que qualquer um possa investigar, o Ministério Público possa processar a pessoa. Ele precisa que, primeiro, a parte prejudicada alerte. O que ele fala aqui no parágrafo segundo é que quando resultar prejuízo para a administração pública, eles estão dizendo que resulta em prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Então, pois bem, o que ele está dizendo aqui é um crime, é um crime com uma pena baixa, de 1 a 4 anos. Em tese, se alguém correr nesse crime, o máximo que pega é pagamento de cesta básica, esse tipo de coisa. Muito raramente isso aqui dá, realmente, cadeia para alguém. Agora, qual que é o problema aqui? O problema é a forma como é o julgamento ou o processo criminal de um presidente da república. Conforme está explicado na Constituição Brasileira, como é que funciona isso? O STF pode investigar o presidente da república, não tem problema nenhum. Investigou o Temer, investigou o Bolsonaro, coisa e tal. Aliás, na verdade, isso já foi uma inovação com o Temer, porque antigamente se entendia que sequer poderia haver a investigação do presidente da república, mas enfim, a jurisprudência atual entende que pode-se investigar o presidente da república, mas no momento da denúncia, para receber a denúncia, ele é precisa de aprovação do congresso por dois terços dos deputados. Então, vamos supor que o STF faça a avaliação disso daqui, e aqui existe um problema diferente com relação a fake news, porque a fake news, como eu falei, não tem crime, não tem nada ali. Não tem como eles tipificarem esse troço. Além daquele processo ser absurdamente teratológico, sem lógica jurídica nenhuma, iniciado de ofício, todos esses problemas de constitucionalidade, no final das contas, lá eles não têm nem crime para tipificar. Agora, eles têm um crime para tipificar. Esse daqui é, de fato, um crime, e Bolsonaro pode ser enquadrado nisso daqui. O ato dele foi típico. Vai depender de um monte de coisas, né? Se realmente as informações estavam classificadas como sigilosas ou reservadas, porque elas têm que estar classificadas assim, conforme a lei, a definição de que foi sem justa causa, Bolsonaro pode certamente explicar que ele estava justamente fazendo um ponto político, portanto, ele tinha uma causa válida para liberar aquela informação. Então, mas, em tese, existe o risco de enquadrarem ele nisso daqui. Seria muito fácil o Supremo oferecer denúncia contra Bolsonaro. Aí, qual que é o problema? Isso vai para a Câmara dos Deputados. Precisa de votação por dois terços dos deputados. Isso é a parte mais difícil. Provavelmente, não passaria na Câmara dos Deputados. Porém, se passar, se dois terços dos deputados autorizarem o início da investigação sobre Bolsonaro, o que acontece é que ele é imediatamente afastado da presidência. É exatamente como o processo de impeachment. Lembra, o processo de impeachment é por crime de responsabilidade, é iniciado pela própria Câmara, né? Então, no momento que aceita o processo de impeachment na votação na Câmara, o presidente é afastado, foi o que aconteceu com a Dilma, o processo continua e, quando chega no Senado, é que é a votação final, que é, digamos, a sentença final do negócio. Então, aí que ela é confirmada, aquele crime ou não. No caso da Dilma, ela foi afastada. Em tese, se o Senado não acatasse, não condenasse ela, ela voltaria depois daquele período, né? Mas, veja, no momento que você afasta o presidente da República, é praticamente certo que vai acabar. Não tem mais chance de voltar, porque isso seria uma complicação muito grande, né? Então, o que eles podem fazer aqui, o que o STF pode fazer, é exatamente iniciar um processo de impeachment contra Bolsonaro, independente da Câmara. A pessoa do STF lá, o Alexandre de Moraes, aceitaria esse pedido, esse negócio, aceitaria o pedido de denúncia, encaminharia para a Câmara, para a Câmara votar a admissibilidade disso daí. Veja, eu acho pouco provável isso passar na Câmara. O Bolsonaro tem uma base de apoio que é maior do que um terço dos deputados. Portanto, a oposição, por maior que seja, mesmo incluindo o pessoal ali do centro, não conseguiria dois terços para autorizar esse afastamento do presidente. Mas é um risco que se corre. E lembra, de qualquer forma, é um ataque contra o presidente. Por quê? Porque, neste momento, você começa a ter que acatar pedido de parlamentar. Tem os parlamentares lá que são a favor do presidente e vão votar a favor do presidente, pronto. Tem os deputados lá que são contra o presidente, não adianta fazer nada porque eles vão votar contra, não importa o que aconteça. Mas, na turma do meio, vai ter um monte de gente que vai falar, olha só, eu voto a favor do presidente, se eu receber a obra XYZ, se eu receber o cargo KWY, enfim. Esse tipo de coisa acontece. E, nesse negócio, vai avacalhar completamente a presidência. É uma coisa que realmente machuca muito o governo. Então, é uma possibilidade. Isso aqui, o STF fazer, aceitar a denúncia contra Bolsonaro por este crime e pedir licença à Câmara, é uma coisa que pode acontecer aí no futuro próximo. Um ataque sério do Bolsonaro. Eu acho que não tira ele do poder, mas seria um ataque sério de qualquer forma. E, bom, a defesa do Bolsonaro provavelmente vai ser com base nisso daqui. Tem uma carta, o deputado Felipe Barros, que foi quem teve acesso àquele relatório, apresentou uma carta em que ele solicitou à Polícia Federal acesso aos autos daquele projeto, daquele processo. Ele explicitamente fala aqui, caso o franqueamento de amplo acesso ao teor do inquérito em questão prejudique os andamentos das investigações, requer-se a concessão parcial de cópias, devendo ser excluída apenas a parte de diligências ainda não cumpridas. Então, ele pediu esse inquérito sem a parte que envolva alguma diligência em curso, em andamento. Agora, repara, isso não quer dizer que o sigilo tenha sido violado aqui, tá? Em seguida, a PF envia o inquérito completo para o deputado. Mas, repara, em tese, o sigilo continua valendo nisso daqui. Eu não sei exatamente qual é o protocolo na Câmara dos Deputados, mas deveria haver também ali a garantia do sigilo. Então, de certa forma, eles continuam tendo a razão, sim, em relação à quebra de sigilo. No final das contas, esse tipo de coisa aqui não quer dizer necessariamente que quebra o sigilo. Eu acho que a melhor forma de defesa do Bolsonaro, nesse caso, seria a questão da justa causa, explicar que a quebra de sigilo foi feita justamente no interesse da administração pública, e existem argumentos nesse sentido, evidentemente. A própria questão da discussão do voto impresso, como está embasado nisso tudo aqui. O que eles estão mostrando aqui apenas é que esse inquérito sigiloso não foi roubado da administração pública. Não houve um hacker que tirou isso. Ele foi enviado pela própria Polícia Federal. Mas, de novo, isso não quer dizer que se retire a obrigação do sigilo dos documentos. Agora, a melhor defesa de Bolsonaro nesse caso, essa aqui é uma defesa possível, a questão da justa causa e coisa e tal, e a questão da polícia, você pode incluir certamente, que foi enviado de forma legítima, essa coisa estava dentro, tudo aquilo que Bolsonaro fez estava dentro do debate na comissão especial da Câmara. Então, em tese, não haveria nenhum problema aqui. Agora, a melhor defesa de todas é a que o próprio pessoal da esquerda está reconhecendo aqui. Usar o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, para processar Bolsonaro é a pior coisa que eles poderiam ter feito. Porque, como eu disse, qualquer estudante de direito sabe que esse projeto, esse processo é totalmente inviável, é inconstitucional. Isso não deveria existir de forma alguma. Isso dá uma defesa processual muito forte para Bolsonaro. É muito fácil atacar o processo em si. Isso é uma coisa que muita gente não se toca, mas em advocacia, em processos judiciais, é muitas vezes mais fácil você atacar o processo do que você atacar o argumento. Então, se você ataca o processo, você se livra do processo, acabou. Então, na verdade, o fato de terem colocado Bolsonaro naquele inquérito das fake news, que é um inquérito problemático, é um inquérito realmente com essa complicação toda. Inclusive, essa notícia crime foi também para aquele inquérito. Então, no final das contas, esse tipo de coisa aqui pode gerar a oportunidade de Bolsonaro de, se chegarem a denunciar ele com base nisso, ele poder dizer que, olha só, o Supremo está pisando fora das quatro linhas da Constituição, porque esse inquérito é um inquérito inválido. É um inquérito que não tem lógica nenhuma. E lembre-se, o Augusto Aras já falou que não viu crime. Provavelmente porque ele está ciente dessas informações aqui, não viu crime naquela fala do Bolsonaro. Então, se o STF pegar essa informação da quebra de sigilo e passar pelo Aras, o Aras não vai oferecer a denúncia nesse caso. Então, eles não têm muita função. Se eles quiserem usar esse negócio, quiserem usar essa notícia crime contra Bolsonaro, eles vão ter que pisar fora das quatro linhas. E aí, meu amigo, o que vai acontecer depois disso? Só o tempo dirá. Lógico, não preciso falar para vocês, eu como libertário sou totalmente contra esse negócio de golpe, acho uma besteira danada, isso não resolve nada. Mas é sempre divertido ver essas brigas, ver esse pessoal que não tem nenhuma lógica discutindo esses assuntos. Olha só, isso mostra para eles como é frágil essa coisa de just-positivismo, de ordenamento jurídico, baseado em papelzinho rabiscado. No final das contas, isso não quer dizer nada, porque cada um interpreta os papeizinhos do jeito que quer. E no final das contas, a questão de que quem pisou fora das quatro linhas vai continuar sendo, para sempre, genérica. Principalmente pelo STF ter intervido como um partido político. Esse é o principal erro dessa história toda aqui. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.